Bom dia, boa tarde, professor Régio iniciando aqui junto a vocês mais um conteúdo, aí dessa vez, segundo semestre, espero que vocês tenham tido aí ótimas férias, que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde. Ok, pessoal? Então, já vamos iniciar com chave de ouro aí, capítulo 7, eletricidade, ok? Mais precisamente, cargas elétricas, condutores isolantes elétricos, é o nosso assunto de hoje, tá? Isso aí, pessoal, no livro de vocês, está presente aí na página 176, a partir da página 176, tá bom, gente? Eu não vou falar nessa videoaula, tá, pessoal? Eu vou estar postando aí um vídeo específico falando aí da nossa prova da ONC, tá certo? Olimpíada Nacional de Ciências, que será realizada aí no final desta semana, 5 e 6, mas eu não vou falar aqui nessa videoaula, eu vou estar fazendo um vídeo aí falando especificamente e somente desse assunto, tá bom? Então, na nossa videoaula de hoje, o conteúdo, o tema é esse aí que está em destaque, que está em foco, tá certo, pessoal? No livro didático de vocês, a partir da página 176, já vamos partir direto para o nosso conteúdo de hoje. Firmeza? O tema da nossa aula de hoje é a eletricidade. Nós já vimos a energia, os diferentes tipos de energia, como uma energia, por exemplo, a energia elétrica, como uma energia, ela pode ser transformada em outra, a energia cinética pode ser transformada em energia elétrica, a energia elétrica, ela pode ser convertida em energia térmica, em energia sonora e assim por diante. Então, quando nós pensamos na eletricidade no nosso dia a dia, a gente vê como ela é importante, como nós dependemos, a vida moderna, o mundo como um todo depende da eletricidade. Equipamentos que nós temos em casa ou que precisamos em um ambiente de trabalho, todos são elétricos. Depende da eletricidade, diretamente, ou outros que não são elétricos, mas de alguma maneira dependem também, né, desse tipo de energia que é a eletricidade. Mas, se hoje em dia ela é tão comum e nós temos aí essa dependência tão grande, como é que ela iniciou-se, né, o seu estudo, como é que foi a sua descoberta. A primeira tentativa de explicar fenômenos elétricos foi feita pelo filósofo grego Thales de Mileto. O Thales de Mileto, ele observou, ele pegava âmbar, que é uma espécie de resina que é secretada pelas árvores. Ela fica nessa aparência petrificada, como se fosse um pedaço, né, ali de uma pedra. E aí ele pegava tecidos e fazia um atrito nessa pedra de âmbar. E ele começou a observar que essa pedra, quando ela era atritada, ele passava no tecido, ela começava a atrair pequenos objetos, como folhas e penas. Então, toda vez que ele fazia o atrito, ele observava esse fenômeno de atração. Então, a primeira tentativa que se tem ideia, se entender como é que acontecia, foi feita pelo Thales de Mileto, observando essa capacidade que a resina tinha, né, de atrair esses pequenos objetos. Mais tarde, seus estudos foram retomados. Esses trabalhos, eles foram retomados no século, séculos depois, né, pelo físico inglês chamado William Gilbert, né. Ele começou a também observar esses fenômenos. Então, ele viu que, além do âmbar, outros objetos também eram atraídos. Ele também percebeu que alguns objetos apresentavam essa capacidade de atrair pequenos objetos mais leves quando eram esfregados. elétricos. E aí, ele começou a chamar de objetos eletrizados, tá. Então, ele criou o termo elétrico, né, vindo lá do grego, eléctron, que quer dizer âmbar, tá. Então, esse termo elétrico foi desenvolvido pelo William Gilbert, certo, ao observar que esses objetos também poderiam ficar eletrizados. Essa figura, ela mostra justamente a ideia que o Gilbert tinha desses elementos eletrizados. Então, ele poderia, por exemplo, pegar um bastão de vidro neutro, né, um pedaço de lã, que também era neutra, não atraiam, não se atraiam de maneira nenhuma, não existia uma força de atração, mas quando ele atritava, ele passava essa lã, vejam que eles vão possuir carga agora. Um fica positivo, um fica negativo e este bastão, ele começava a atrair outros objetos. Então, o Gilbert, nos seus experimentos, ele nota isso, que existe esse processo de eletrização. Os objetos, eles ficam eletrizados por conta desse atrito que se faz ali com a lã ou com qualquer outro tipo de material. Esses estudos, eles começaram, né, por esses dois pesquisadores, mas eles foram continuados. Vários outros pesquisadores, eles se dedicaram a entender esses fenômenos elétricos. E aí, um físico inglês chamado Stephen Gray, ele descobriu que existem materiais que são bons condutores de eletricidade e outros que não conduzem bem, que foram chamados de isolantes. Então, os bons condutores, ele observou que são os metais. Os metais, eles são ótimos condutores de eletricidade, conduzem muito bem a eletricidade. E existem materiais que não conduzem a eletricidade, eles são isolantes, como a madeira, a borracha. Então, essa ideia de condutores ou isolantes foi desenvolvida pelo Stephen Gray. Um outro pesquisador que contribuiu para o estudo da eletricidade foi o físico francês Charles Duffet. O Charles Duffet, ele demonstrou que dois objetos eletrizados podem se atrair ou se repelir, dependendo sempre do material que são feitos. Como assim? Então, se ele pega dois objetos de vidro, é o mesmo material. Eles vão se atrair? Não. Não tem força de atração entre eles. Eu pego ali um plástico. Vão atrair-se? Não. Também não vão ter essa força de atração. Mas quando eu coloco o plástico, vou atritar esse plástico, atrito o vidro, aí eles vão se atrair. Então, sempre vai depender se algo vai repelir ou vai atrair, sempre vai depender da existência do tipo de material. Qual é o material do que ele é feito? Vai ter que ter essa existência de diferença entre os tipos de materiais para que exista a força de atração ou que vai se repelir, que vão se afastar. Um outro pesquisador muito importante no desenvolvimento da eletricidade, nos estudos, foi o cientista americano Benjamin Franklin. O Franklin, ele estudou a eletricidade de várias maneiras. Então, ele observava os raios, sempre estudou a eletricidade. E ele criou os termos eletricidade positiva e eletricidade negativa, para distinguir os comportamentos que os corpos eletrizados adquirem. Então, você tinha corpos que se atraíam, corpos que se repeliam. Então, ele começa a chamar de eletricidade positiva e eletricidade negativa. Mais tarde, esse termo foi transformado em carga positiva e carga negativa. Então, em eletricidade, nós falamos em carga. Sempre vai ter essa diferença de carga, carga positiva e carga negativa. Mas o Franklin, lá no início, ele chama em eletricidade positiva e eletricidade negativa, promovendo esse processo de atração ou repulsão. Então, cargas positivas e cargas negativas, que é o termo que nós temos hoje. Então, sempre vai ser assim. Cargas iguais, elas vão se repelir, elas se afastam. Veja, positivo com positivo, estão se afastando. As setas estão indicando que elas estão indo para longe uma da outra. Negativo com negativo, são cargas iguais. Então, elas vão se afastar também. Então, isso mostrava por que que alguns materiais, eles se atraíam e outros se repeliam. Então, quando eles não se juntavam, eles se afastavam, era por conta dessas cargas. Eram cargas iguais, se repeliam, certo? Fazia com que elas se separassem. Agora, quando as cargas são opostas, elas são diferentes, eu tenho positivo e negativo, essas cargas opostas, elas irão se atrair. Então, a força de atração vai aproximá-las. Então, sempre que há esse processo de atração, como no caso lá do âmbar, lá do Tales de Mileto, ele observou aquilo, mas ele não conseguia explicar ainda por que que isso acontecia. Já o Benjamin Franklin, ele já mostra essa eletricidade positiva, a eletricidade negativa. Por mais que ele não chamou de carga, estava correto. Porque existiam, então, existem cargas positivas e cargas negativas. Quando eu tenho um objeto que tem cargas positivas e o outro tem carga negativa, eles vão se atrair. É por isso que o âmbar atraía a pena, atraía folhas, porque existia uma diferença entre as cargas do âmbar, daquele pedaço, daquela pedra do âmbar, com o outro objeto, com a pena ou com a folha. Agora, quando não tem cargas diferentes, são cargas iguais, não acontece força de atração entre eles. Um fenômeno comum que nós usamos no nosso dia a dia é quando a gente usa shampoo e condicionador. Quando a gente usa o shampoo, o shampoo serve para tirar todas as impurezas, as sujeirinhas que estão em nosso cabelo, a gordura que está no couro cabeludo, os resíduos que permanecem de poeira, outros resíduos que estão no cabelo. Então, o shampoo, ele vai ter que agarrar essa sujeira. Então, o cabelo tem uma carga, o shampoo tem que ter uma carga oposta, justamente para agarrar, ir até o cabelo para tirar essa sujeira toda. Então, as cargas são opostas, eles vão se atrair. Por isso que depois que a gente lava o cabelo só com shampoo, o cabelo fica todo emaranhado, ele fica todo junto, porque existem cargas de sinais opostas, porque o shampoo tem que fazer isso, puxar ali toda a sujeira, atrair essa sujeira. Quando a gente passa um condicionador, o cabelo vai se soltando. Por que que isso acontece? As cargas são iguais, por exemplo, o cabelo está positivo, o condicionador também é positivo. Então, vai repelir, eles se soltam e o cabelo vai se soltar porque tem força de repulsão, certo? Vários outros fenômenos no nosso dia a dia são explicados por essas cargas positivas e negativas existentes. Todos esses pesquisadores que nós vimos, eles conseguiam observar esse fenômeno elétrico de atração, que os corpos podem ficar eletrizados quando acontece um atrito, quando eu passo uma flanela, por exemplo, num bastão de vidro, esse bastão vai ficar eletrizado e vai conseguir atrair corpos menores, como pequenos pedaços de papel, por exemplo. Se eu pego um pedaço, um tubo lá de plástico, também atrito, passo ali num tecido qualquer, esse tubo também vai ficar eletrizado e vai atrair corpos menores. Então, tudo isso era visto e era reparado por esses pesquisadores, mas eles conseguiam explicar por que que isso acontece. Esse fenômeno elétrico, né, dessa capacidade, desses fenômenos aí de atrair ou repelir, eles só foram explicados quando se entendeu, né, quando se descobriu a estrutura dos átomos, quando surgem os primeiros modelos atômicos. Os átomos, eles são estruturas, são partículas que formam a matéria. Todo e qualquer tipo de matéria, seja no estado sólido, estado líquido, estado gasoso, são formados por estruturas muito pequenas que não são visíveis a olho nu, nem no microscópio. A gente consegue ver um átomo com toda definição, né, e toda matéria é formada por essas estruturas menores, que são chamadas de átomo. O modelo do átomo mais aceito é esse. Então, ele vai ser formado por regiões. Ele vai ter uma região central, aonde estão ali aquelas bolinhas coloridas, que é chamada de núcleo. No núcleo, existem partículas que estão formando ali essa região, que são chamadas de prótons, que vão apresentar carga positiva. E junto com os prótons, existem os nêutrons, que não têm carga. Então, o núcleo de um átomo, ele é formado por prótons positivos e nêutrons que não têm carga. E ele vai apresentar essa região que é formada por esses vários círculos ali, que é a eletrosfera. A eletrosfera é essa região periférica maior, que está formando o átomo. E nela só existe um tipo de partícula, que são os elétrons, que têm carga negativa. Então, quando se falava, quando o Franklin falou em eletricidade positiva, eletricidade negativa, ele estava se referindo, na verdade, a essa carga que todo tipo de matéria tem. Os átomos têm, que têm os prótons, que têm carga positiva, que estão lá no núcleo, e os elétrons, que têm carga negativa. Então, toda vez que nós falamos dessas cargas, nós estamos nos referindo aos, né, a esses elementos que estão formando os átomos, prótons e elétrons. Os elétrons, eles podem se movimentar de um corpo para outro. Então, essa parte negativa sempre vai poder se movimentar de um corpo para outro. E eles vão, é isso que vai acontecer, e é devido a esse processo de movimentação, de passar de um corpo para outro, que vai acontecer a eletrização, tá? Sempre que um corpo está eletrizado, acontecer uma eletrização, vai ser por decorrência da passagem de elétron de um corpo para outro, certo? Então, quando um corpo eletricamente neutro cede elétrons, ele fica com carga positiva, né? Ele perde elétrons, ele vai ficar com carga positiva. E quando ele ganha elétrons, ele vai ficar com carga negativa, certo? Sempre que um átomo, ele está eletricamente neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Sempre. Falou em um átomo eletricamente neutro, sempre vai ser essa que a gente vai ter. Número de prótons é igual ao número de elétrons. E aí, quando ele perde elétrons, se a quantidade é igual, ele perdeu elétrons, ele vai ficar com mais carga positiva, ele torna-se com carga positiva. Agora, quando ele ganha elétrons, a quantidade de cargas negativas fica maior. Então, ele torna-se negativo, certo? Então, para a gente entender a eletricidade, temos que lembrar que todos os elementos, todos os tipos de matéria, eles são constituídos por átomos. Ou seja, tem os prótons que são positivos, tem os elétrons que são negativos. Mas como é que forma essa corrente elétrica? Se nós pegamos ali, né, ligamos uma TV, ela só vai ligar por conta dessa corrente elétrica que está chegando, né? Se você tem um fio desencapado, você não pode pegar ali, senão você vai levar um choque, porque existe uma corrente elétrica. Mas como é que é formada uma corrente elétrica? Todos os elementos, eles são formados por essa estrutura atômica, por átomo. Ou seja, eles vão ter elétrons, né? São vários elétrons. Só que os elétrons, eles estão se movimentando de maneira desordenada. Agora, se eu vou até uma casa de ferragens, pego lá, compro um pedaço de fio, seguro o fio, eu vou levar choque? Não, né? Ah, mas não tem elétrons ali? Tem, né? Ele é formado de matéria? Tem, mas nesse momento, os elétrons, eles estão se movimentando de maneira desordenada. Quando eu tenho uma ordenação, esses elétrons, esses elétrons, eles passam a se movimentar de maneira ordenada, agora sim, eu vou ter o que se chama de corrente elétrica. Então, corrente elétrica, ela é gerada quando os elétrons de um corpo se movimentam de maneira ordenada em uma mesma direção. Quando eles estão todos bagunçados, né? Indo cada um para uma direção, não existe corrente elétrica. Ele não está conduzindo essa corrente elétrica. Só vai conduzir quando esses elétrons estiverem de maneira ordenada, se movimentando de maneira ordenada. A corrente elétrica, ela é medida, lá pelo sistema internacional, que a gente já conhece, ela é medida em amperes, tá? Em homenagem ao pesquisador, então, o nome dessa medida da corrente elétrica é amperes, que nós vamos representar com a letra A. Então, lembrando aqui, ó, sempre a formação da corrente, ela é mais fácil em material os condutores. A gente já viu que existe aqueles que são bons condutores de eletricidade e aqueles que não são. Então, o material que é bom condutor de eletricidade, os metais. Não é à toa que quando a gente observa lá a fiação elétrica da nossa casa, ela é feita de cobre. Cobre é um metal, que é um ótimo condutor de eletricidade. Mas todos os metais, eles conseguem, são bons condutores de eletricidade também, tá? Por quê? Então, nos metais, eles estão, os elétrons estão se movimentando rapidamente, mas de maneira desordenada. Quando nós temos, então, veja ali nesse desenho, o movimento desordenado, os elétrons estão para todo lado. Veja que elétrons sempre tem carga negativa. Então, nós só estamos falando da parte periférica ali do átomo, onde eles estão se movimentando. O próton está lá no núcleo, não tem nada a ver com a carga positiva, não tem nada a ver, tá? Quando ele passa a ter esse movimento ordenado, agora sim, esse pedaço de ferro, de cobre, seja lá o que for, ele está conduzindo eletricidade. Gerou-se uma corrente elétrica pelo fio. Não tem a eletricidade, gente, ela não vem ali do poste, ela não vem, né? Ela não é algo material que a gente possa pegar, possa. Não, ela vai se formar quando esses elétrons, eles se organizaram. O material, pense lá no fio de cobre, né? É lá no fio dele mesmo que vai estar acontecendo essa ordenação, fazendo com que aconteça essa geração de corrente elétrica. E para que aconteça a geração de corrente elétrica, vai ter que ter um diferencial de potencial, uma tensão elétrica, né? Que a gente já vai ver como é que vai funcionar também. Então, não adianta também ter um fio ali, né? Que ele não vai, ele tem que ter algo que faça com que esses elétrons, eles se movimentem de maneira ordenada. Então, sempre a corrente elétrica, ela vai ter um sentido que é chamado de sentido convencional, que é do polo positivo para o polo negativo. Então, nós falamos em carga, né? Aqui na eletricidade, carga positiva, carga negativa. Vocês já devem ter olhado lá uma pilha, e a pilha, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, relacionado a essas cargas. Então, nesse desenho, ele mostra um circuito elétrico. Então, nós temos um fio, temos ali uma lâmpada e temos uma bateria. Veja, veja que na bateria tem polo positivo e polo negativo. A corrente elétrica, ela é necessária para que essa lâmpada acenda, tá? Então, ela só vai acender porque a corrente elétrica está passando por ela. Então, essa diferença de potencial, né? Saindo ali do polo maior, que é o polo positivo, e indo para o polo menor, que é o polo negativo, passando ali pela lâmpada, vai fazer com que ela acenda. É essa a diferença que vai fazer com que aqueles elétrons que estavam todos desordenados, agora fiquem ordenados, conduzindo essa eletricidade, certo? Então, toda vez que nós temos, né, essa organização, por exemplo, a lâmpada, o fio, a bateria, nós vamos ter o que se chama de circuito elétrico. As pilhas e baterias, elas produzem um tipo de corrente elétrica, classificada como corrente contínua. Então, nós vamos ter a corrente contínua, que é representada com CC ou DC. Então, nos equipamentos aparecem essas letras, justamente para distinguir. Então, na corrente contínua, o fluxo de elétrons ocorre sempre no mesmo sentido. Então, veja nesse desenho que eles estão indo todos para o mesmo sentido. Isso é uma corrente contínua, tá? E nós temos também a corrente alternada, que é CA ou AC, tá? Então, a corrente alternada, o movimento ordenado dos elétrons inverte o sentido constantemente, várias vezes por segundo. Então, na contínua, eles só iam para um sentido, sempre, não mudam. Na alternada, eles vão invertendo o sentido. Ora, vão lá para a direita, depois mudam para a esquerda. Então, eles vão invertendo constantemente várias vezes por segundo. Então, vão para um lado, vão para a direita, vão para a esquerda e assim sucessivamente. Então, uma corrente alternada é essa que ele vai inverter, né, as direções ali algumas vezes por segundo. E quando eu falei da geração de energia, né, dessa corrente elétrica, quando os elétrons, eles vão se caminhar de maneira ordenada, é necessário essa tensão elétrica. A tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico necessário para que uma corrente elétrica se forme. Então, como eu falei, não tem como acender a lâmpada simplesmente, né, não tem como ligar ali a televisão simplesmente, né, ela é medida em volts e ela vai ser ali algo que vai promover essa transformação. Então, nesse circuito, está usando uma pilha. A pilha, ela é o gerador dessa tensão elétrica. Ela, dentro da pilha, ela vai ter substâncias químicas. Lembra que existe a chamada energia química. Então, essa energia química é esse potencial, né, elétrico, essa tensão elétrica que vai gerar essa diferença de potencial. Ela vai ser convertida em energia química, de energia química para energia elétrica. Então, essa energia presente ali na pilha, essa transformação que está acontecendo nela, dos elementos químicos que estão ali dentro da pilha, é que vão fazer com que, né, seja conduzido com que os elétrons que estão formando o fio condutor, eles que estavam todos bagunçados, indo cada um para uma direção, agora vão para uma direção só. Fiquem ordenados, fiquem organizados. E aí, gera uma corrente elétrica que vai ser usada ali para acender a lâmpada. Então, lembrar, gente, né, que a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Quando os elétrons que estavam todos bagunçados, os elétrons que estão formando um material, pense lá num fio, por exemplo, um fio de metal. O fio do metal já tem os elétrons nele, não vai aparecer do nada, já tem. Só que eles estão todos bagunçados, né, o movimento deles. Quando você coloca ali numa bateria, numa pilha, certo? Ele vai ordenar esses movimentos, né, do elétron. Ele vai começar a se movimentar sempre de maneira ordenada, em mesma direção, mesmo sentido. E isso vai criar a corrente elétrica. Certo? Então, nessa aula era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.